A vida não é filme, você não entendeu A Maria se perdeu, olhando o sol se for Empinar o amor de cor, morrer de amor Me lembrando da janela tudo que me vê Que gira o novelo, o céu se cometeu E assim, tanto faz, será que apareceu E aí, nada mais A vida não é filme, você não entendeu E todos os seus sonhos não gostou nem E foi o seu quarto que escureceu E só você não viu, não era filme, amor A Maria se perdeu, olhando o sol se for E o final, vou tipo morrer de amor Me lembrando da janela tudo que me vê Que gira o novelo, o céu se cometeu E assim, tanto faz, será que apareceu E aí, nada mais E assim, tanto faz, será que apareceu E aí, nada mais Não passou mais um ver assim ao seu ladinho Por isso cola o teu ouvido no radinho De brilhar Pra te sintonizar Sozinha Numa ilha Numa ilha Não passou mais um ver assim ao seu ladinho Por isso cola o teu ouvido no radinho Esqueça meus olhos Esqueça meus olhos Se cega minha boca Me enche de luz Oliveira 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 ilha Esqueça meus olhos Se cega minha boca Me enche de luz Me enche de luz Quem é de beijo Desce mais Desce mais Desce mais Desce mais É um lugar diferente Lá depois da saideira Quer de beijo, beija Quer de luta, caboera Já já pra vocês forró demais Um homem que vira uma cara de mulher que vira feira Toque palmas aí quem gostou, por favor, do rock nacional e internacional